Olá, está no ar o Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje. Senadores podem votar proposta de financiamento de campanha eleitoral na próxima semana. As notícias de ecologia e sustentabilidade na coluna Momento Eco e a crise fiscal é o tema da nossa entrevista. O Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial de campanhas em 2015. Desde então, a única doação permitida é a de pessoas físicas. Para valer nas eleições do ano que vem, uma nova regra precisa ser votada até o dia 7 de outubro. O Senado negocia um projeto que cria um fundo para bancar as campanhas eleitorais. O dinheiro viria da propaganda partidária e das emendas parlamentares de bancada nos anos de eleição. Nós estaremos formando um fundo que vai alcançar 3 bilhões de reais, como 500 milhões decorrentes, mais ou menos, da compensação fiscal que tem origem na propaganda partidária estritamente e 2 bilhões e meio, que é uma estimativa do que é que representariam 50% das emendas de bancada de acordo com projeções da execução desse ano. O uso das emendas de bancada para pagar as campanhas não é consensual. Os senadores que são contra dizem que haverá corte de investimentos nos estados. Em um momento de crise dramática para o país, retirar dinheiro de investimento e destiná-los a políticos em campanha eleitoral é um assente. No meu estado, Amapá, a emenda de bancada está sendo destinada a construir um hospital universitário. Nós vamos abrir mão de um hospital universitário para destinar este recurso à campanha de político. Se for aprovado, o fundo deve ficar sob supervisão do TSE e funcionar da seguinte forma. Logo no início, 10% já fica separado para o segundo turno. No primeiro turno, o fatiamento prevê 2% divididos igualmente entre os partidos, 49% fatiados entre os partidos de acordo com a proporção de votos da última eleição para a Câmara dos Deputados, 34% divididos de acordo com o número de deputados federais de cada partido consideradas as legendas dos titulares, 15% divididos na mesma proporção das legendas dos senadores. Essas contas têm de ser aprovadas até o final de junho do ano eleitoral. Caso contrário, a divisão é feita de acordo com as vagas em disputa. Outro projeto que deve ser votado nesta semana é a medida provisória que destina 30% do fundo penitenciário, conhecido como FUNPEN, para construção, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais. Esse dinheiro também pode ser usado para reinserção de presos. Só neste ano, a previsão orçamentária para o FUNPEN é de quase 700 milhões de reais. O texto tem que ser votado até o dia 3 de outubro. O uso da energia eólica avança na região nordeste. Rotulagem de produtos transgênicos pode ter mudanças. E o plenário do Senado aprova um novo índice econômico, o PIB verde. Assuntos de hoje, do Momento Eco, com o jornalista César Mendes. A energia eólica avança no nordeste do Brasil. Segundo projeções da Agência Nacional de Energia Elétrica, até 2019, cerca de 60 a 70% da energia elétrica produzida naquela região será proveniente dos ventos. No último dia 10 de setembro, o consumo de energia eólica nos lares nordestinos bateu um recorde. Às 9h13 da manhã, 84% da energia consumida foi de origem eólica. Uma excelente notícia para a produção de energia limpa no Brasil. A Comissão de Agricultura aprovou, na última terça-feira, o relatório do senador Cidinho Campos sobre o projeto que altera a lei de biossegurança no que se refere aos produtos transgênicos. O PLC 34 de 2015 desobriga os produtores de informarem aos consumidores sobre a presença de transgênicos quando esta não ultrapassar 1% da composição final dos produtos. O projeto também elimina a obrigatoriedade da identificação pelo T preto dentro de um losângulo amarelo. A identificação passa a ser feita pelas expressões transgênico ou contém ingredientes transgênicos. Esse projeto tem encontrado grande resistência entre os ambientalistas. O efeito indireto dele é o símbolo do T preto num triângulo amarelo. O efeito direto dele é a alteração na metodologia de identificação dos organismos geneticamente modificados. Eu entendo que é desnecessário você colocar um T grande numa embalagem, ou seja, de frango, ou seja, de leite, ou seja, de iogurte, porque lá na origem teve uma partícula de um produto que foi usado, que era transgênico. E o plenário do Senado aprovou na última quarta-feira projeto que torna obrigatória a divulgação do PIB verde. O IBGE deverá discutir com a sociedade civil e o Congresso a metodologia de cálculo desse índice. O índice vai servir para mostrar se o Brasil está produzindo riquezas com sustentabilidade ou se está apenas consumindo o patrimônio ecológico nacional. A gente volta semana que vem com mais notícias sobre sustentabilidade e meio ambiente. Até lá! Para economistas que participaram de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, o quadro fiscal brasileiro é extremamente preocupante. Eles disseram que a reforma da Previdência é indispensável para um ajuste fiscal no médio e longo prazo. Os debatedores foram unânimes em dizer que o contingenciamento de despesas discricionárias, que são aquelas que o governo pode ou não executar, dependendo da previsão de receitas, é uma medida insuficiente para o país nos próximos anos. Segundo eles, sem reformas estruturantes que alterem a dinâmica do gasto obrigatório e da Previdência, a chance de reequilíbrio da dívida é zero. Os economistas afirmaram ainda que não se pode desincular política de economia e que o ajuste fiscal deve ser feito de forma gradativa. Ninguém está falando em transformar um déficit primário de R$ 159 bilhões em um superávit em dois anos. Ao contrário, esse ajuste fiscal que o Brasil está passando, ele é muito gradual. Ele vai levar cinco, seis anos. Mesmo nesse período, a dívida pública novamente vai crescer. A estratégia do ajuste fiscal gradual é mais ou menos o que está na Emenda Constitucional 95 de 2016, conhecida como a Emenda do Teto do Gasto, que, para ser viável ao longo dos próximos dez anos, depende, claro, de uma reforma da Previdência. Eu vou mostrar isso aqui. Sem reforma da Previdência, não há como cumprir a regra do teto dos gastos. E o jornalista Ronaldo Martins conversou mais sobre a crise fiscal com o diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto. Segundo ele, apesar dos indicadores apontarem para o início de uma recuperação, o processo será bem lento. Há uma melhoria de alguns indicadores, previsão de um crescimento pequeno neste ano, melhoria de arrecadação, também queda de juros. Isso é suficiente para falarmos de uma reversão do quadro fiscal? Olha, ainda é cedo para dizer que a economia entrou numa rota de recuperação definitiva. Mas, por outro lado, os indicadores, sobretudo o índice de atividade do Banco Central, chamado IBCBR, a produção industrial mensal e mesmo os dados de comércio, mostram o início de uma recuperação. Já é um alento, se a gente imaginar, que foram dois anos, 2015 e 2016, de uma forte recessão, uma queda acumulada de quase 7,5%. Então, os dados, ainda que incipientes, eles já nos dão algum motivo para a comemoração, porque com a recuperação da economia também vem a recuperação do consumo, mais para frente a recuperação do emprego, do investimento. É tudo muito lento, vai ser diferente do nosso último ciclo de recuperação, que teve um processo mais rápido em razão do aumento dos preços das commodities que nós exportamos. Bom, em agosto, a arrecadação do governo federal cresceu mais de 10%. Essa é uma tendência até o final do ano ou foi um mês atípico? Olha, nós fizemos um gráfico para tentar observar se isso já é uma tendência ou se é só um dado pontual. Quando nós observamos a evolução dos dados acumulados no ano, em relação ao mesmo período do ano passado, a queda de janeiro a agosto em relação ao mesmo período de 2016 é de 1,2%. Em julho, nessa mesma base de comparação, a queda era de mais de 3%. E nos meses anteriores eram maiores ainda as taxas de queda. Isso não é suficiente para dizer que há uma recuperação retumbante, evidente. Mas o dado de agosto, ele é sim positivo, quer dizer, já mostra o reflexo de um processo talvez de alta daqueles indicadores que afetam mais a atividade econômica, porque não existe arrecadação sem atividade econômica. Consumo, renda, produção. Agora, precisa também colocar um pouco as barbas de molho, como a gente diz, porque o dado da arrecadação, e vamos ver também se o resultado primário, receita menos despesas sem juros, vai confirmar isso nos próximos dias, mas ela foi influenciada por um fator atípico também, que é o saque daqueles precatórios de pequeno valor envolvendo a medida que o governo aprovou aqui no Congresso nessa direção. Isso afetou bastante o mês de agosto. Agora, vamos esperar mais um ou dois meses para poder ver se já há mesmo uma tendência mais evidente de recuperação. A Instituição Fiscal Independente previa para 2024 um nível de endividamento de até 90% do PIB. Já é possível falar na revisão dessa estimativa? Difícil. Como nós temos discutido nos debates na CAE, na Comissão de Assuntos Econômicos, também ouvindo outros economistas, o próprio governo, o nosso cenário na IFE ainda é bastante negativo, porque a dívida cresce, está hoje em 73,8% do PIB, para o telespectador entender, mais ou menos 4 trilhões e 700 bilhões, é muito dinheiro. Isso vai ainda aumentar para 93,3% do PIB até 2024, fica estável durante algum tempo e depois começa a cair lentamente. Então, não é um cenário róseo, não é fácil, vai ser um cenário complexo, que depende da aprovação de medidas que afetem o lado da despesa também. Claro que a recuperação da economia, que afeta a arrecadação, ajuda. Ano que vem nós vamos crescer na casa de 2%, que é a projeção da IFE. Isso já faz a receita começar a aparecer um pouco mais e ajuda a produzir os resultados primários e resultados nominais, aí quando inclui o juro, um pouco melhores do que a gente vem tendo hoje. Agora, é preciso ter claro, não vai ser uma recuperação rápida, é um processo lento. E este foi o Senado Notícias Revista. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto